Eu repito, eu não preciso de figuras bíblicas ou religiosas para afirmar categoricamente que o inferno para a maioria do nosso povo é aqui e agora. Isso denota a pouca atenção, a quase nenhuma atenção, a elevação da taxa de juros detigida pelo governo, pelo sistema bancário, basicamente, pelo rentismo, em última instância, mostra o rebaixamento do debate público, sobretudo quando isso parece, para aqueles que estão nos escutando, uma questão dedicada aos economistas ou aos especialistas. O debate sobre as questões públicas, aquelas que incidem sobre o Estado, sobre a economia, sobre a luta de classe, sobre a cultura, ele nunca esteve num patamar tão rebaixado, razão pela qual uma questão tão decisiva que toca no cotidiano de milhões de brasileiros como a taxa de juros, a elevação da taxa de juros decidida pelo governo, pelo sistema bancário e pelo conjunto do rentismo, é confinada a um debate dos especialistas. Nada poderia ser mais grave. Além disso, Elane, os principais candidatos a presidência da República não se manifestaram sobre o tema. Eles vivem condenando o rentismo em geral. Mas quando o sistema bancário decide aumentar em um ponto, e segundo todos os especialistas, é o aperto monetário mais radical que nós tivemos desde 2003, mereceria, em consequência, a atenção dos políticos, esses que se pavoneiam para ser presidente da República, deveria ser um motivo de uma ampla discussão. Nada. A elevação da taxa de juros no Brasil, ela corresponde a vários interesses. Em primeiro lugar, nós temos que entender que ela incide num momento em que a taxa de desemprego é gigantesca, que nós temos pelo menos 16 milhões de brasileiros no desemprego. E num desemprego aberto há muito tempo. Segundo, Elane, num mercado de trabalho em que aproximadamente 54 milhões de brasileiros ganha até 600 reais. E um salário médio que está em torno ainda de 1.300 reais. Quer dizer, mesmo a recuperação recente dos empregos, ela está caracterizada por empregos de muito baixa produtividade e salários muito baixíssimos, tal como ocorreu na recuperação da Dilma, no período da presente Dilma. Então, milhões de desempregados e salários muito baixos. E tornar o crédito caro, que significa que a taxa de juros ficou muito elevada, para o cartão de crédito, para as operações de crédito em geral, para os capitalistas que querem investir, para todo mundo, para o Estado, tudo. A taxa de juros se elevou ainda mais. Essa taxa de juros tendendo a se elevar. E a reunião do Comitê de Política Monetária e do Banco Central decidiu que daqui a algum tempo, a próxima reunião, Elane, eles vão aumentar em pelo menos até 7%. Quer dizer que já estão anunciando que o juros ficará mais caro e, portanto, a vida dos brasileiros seguirá num aperto muito rígido. Ao contrário do que acontece nos países centrais, onde o crédito continua sendo muito barato e uma frouxidão da política monetária, permite o crédito para as empresas, para o cartão, para as compras, para tudo muito barato. Aqui na periferia é o contrário. Quer dizer que essa decisão significa que nós vamos viver com uma taxa de desemprego muito grande e com salários muito baixos por muito tempo. É uma situação dramática para o nosso povo. Isso significa que o aumento da miséria, o aumento da violência, está acompanhando de uma questão que ninguém discute, que é o aumento da exploração da força de trabalho no chão da fábrica, para os assalariados em geral, por múltiplas formas. Há, concretamente, um aumento gigantesco da exploração que permitiu taxas de lucros elevadíssimos em todo esse período da pandemia. Nós insistimos aqui várias vezes, Helene, que não existia uma crise da pandemia, existia uma crise cíclica do capitalismo, em que o capitalismo e os estados nacionais e as burguesias aproveitaram a crise da pandemia para impor novas regras ao trabalho. Aqui no Brasil se fez uma reforma trabalhista que permite aos capitalistas empregar e demitir sob condições excepcionais para acumulação de capital. Aquele que está nos escutando que não entende disso e parece não querer entender disso, ele tem que saber que quando ele entrar no mercado de trabalho o salário será muito rebaixado e que aqueles que tentam voltar ao mercado de trabalho terão que se sujeitar a salários baixíssimos em troca de comida, basicamente. Então, a elevação da taxa de juros decidida pelo Banco Central corresponde a essa comunhão de interesses entre o capital comercial, o capital agrário, o capital bancário e o capital industrial, que já acumula uma taxa de exploração gigantesca, salários baixíssimos que permite lucros exorbitantes em todos os setores da economia, desemprego assegurado para o próximo ano e para o que temos desse ano ainda, de 2021. E, claro, um outro capítulo que a gente pode discutir é o fato de que agora Paulo Guedes, que produziu durante o governo Bolsonaro, para desespero dos que eles entram, um déficit gigantesco, agora está dizendo que chegou a hora de pagar a conta. Com a vacinação avançando e a volta ao que eles chamam de normalidade, Paulo Guedes está querendo dizer claramente, e o governo Bolsonaro em consequência e a burguesia em consequência, que agora chegou a hora de pagar a conta. E a taxa de juros significa uma forma muito radical, violentíssima, de pagar a conta daquele déficit que foi criado para atender os bancos, para dar crédito para os capitalistas grandes, alguma coisa para médios e pequenos, e para dar o auxílio emergencial, que ontem, no dia 9 de agosto, foi remitido ao Congresso o Auxílio Brasil, que mantém o cadastro dos 16 milhões de brasileiros com um auxílio médio muito maior. Para enfrentar o quê? Um pouco da miséria e garantir um terreno eleitoral para o próprio fascista no próximo ano. A gente percebe no campo da alimentação uma exacerbação nos valores. Eu estava vendo aqui uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que mostra que só o arroz teve um aumento de 122%, e que outros itens da alimentação básica do brasileiro teve aumentos de 70%, é o caso da carne bovina, a farinha de mandioca com 67%, enfim, o açúcar 50% e os demais alimentos com um aumento que varia entre 20% e 30%. Isso já é decorrência dessa política econômica? Como é que os brasileiros vão enfrentar isso? O gás, quase 100 reais, a gasolina, 7 reais? Não, não é decorrência, ao contrário. Veja como são esse raciocínio econômico dominante, que a gente chama na Universidade Neoclássica, os liberais, etc., eles estão aproveitando algo fundamental. De fato, tem uma inflação. Nós estamos com uma alta taxa de emprego, salários em queda violentamente e uma elevação dos preços no Brasil. Então, tem de fato uma inflação que aparece sob a forma, por exemplo, escandalosa. Eu diria que no caso de um país petroleiro como o Brasil, ter um bujão de gás acima de 100 reais e sempre se elevando, é verdadeiramente um descalabro para a classe trabalhadora e especialmente para os pobres brasileiros, que são a grande maioria do nosso povo. Então, eles estão utilizando essa inflação criada nessas condições de crise e de superlucros. Crise e superlucros. Nós estamos numa conjuntura caracterizada, repito, por crise e superlucros. Alta taxa de emprego, salários em queda e elevação da inflação. E exatamente segundo o discurso oficial dos liberais, é para baixar a inflação ou para não permitir que a inflação se descarrilhe, que chegue a 7, 8, 9, 10, como se a inflação fosse o principal inimigo do povo, que eles estão dizendo que precisam fazer esse chamado aperto monetário e levar a taxa de juros. Isso significa que, nas condições concretas, jogar a demanda para baixo. Quer dizer, o povo vai consumir menos. E como o povo vai consumir menos, a tendência é que os capitalistas, então, baixem, abaixem os preços. Você veja que nós não estamos falando da Suécia, nem da Dinamarca, nem nos Estados Unidos de Biden, que estão colocando o chequezinho lá, e de Trump também, que estavam colocando o chequezinho semanal na caixa dos estadunidenses. Nós estamos falando de um país que tem uma desigualdade gigantesca, que historicamente 50% da população é economicamente ativa, jamais teve carteira assinada, que não tem previdência, que convive com a fome, com a miséria, com a exploração, com o desemprego, com os baixos salários e com a inflação alta. Quer dizer, nada mais parecido com o inferno do que esse mundo que nós temos aqui, sob nossos olhos. É claro. Então, a desigualdade aumenta, a exploração aumenta, aumenta, a violência aumenta. Agora, em todos os setores, em todas as regiões, em todas as classes sociais, digo nas classes populares, né, trabalhadores, empregados, desempregados, de carteira assinada e não carteira assinada, homens, mulheres, negros, brancos, pardos, todo mundo leva uma pancada gigantesca aqui. E a inflação, assegurando também, junto com a alta da exploração, a baixa dos salários, lucros exorbitantes para aqueles que podem remarcar o preço e se proteger da inflação. Sobretudo o setor do capital comercial, mas também o capital industrial, os bancos que ganham sempre, e o latifúndio que tem uma renda da terra assegurada pela regulação dos preços internacionais. É uma festa, Elaine, e nenhuma segurança, ao contrário, de que a elevação da taxa de juros possa conter a inflação. Aí demandaria a gente fazer um debate mais longo e demorado sobre quais são as raízes da inflação brasileira. Em geral, a receita dominante indica que essa elevação da taxa de juros e uma queda do consumo, uma queda de consumo de quem? Minha atua, daqueles que nos escutam, dos trabalhadores, dos sem terra, dos proletários na cidade e no campo, daqueles que estão sem nenhum emprego, e aqueles que já consomem até 600 reais por mês. A queda dessa, da maioria do nosso povo, tem que cair para garantir a estabilidade monetária, os lucros extraordinários. E os políticos que estão aí, os partidos políticos chamados da esquerda liberal, são incapazes de fazer uma crítica radical a esse sistema. continuam buscando formas de encontrar dentro do sistema uma saída, mesmo quando nós estamos sob uma lógica de situações extremas, na política, na economia, no conflito de classe e na cultura. Uma lógica de situações extremas que você bem recorda não só combina elevação da taxa de juros, repito, com altos níveis de desemprego e salários em queda, mas preços para cima, e sem nenhuma garantia de que essa elevação da taxa de juros e a próxima prevista, para daqui a alguns meses, possa arranhar e diminuir esse apetite da inflação. Elaine, a história ensina que os trabalhadores perdem com inflação elevada e com inflação baixa. A grande questão segue sendo o salário, as condições de contratação e ver em que medida os trabalhadores com seus sindicatos podem acelerar a luta de classe e ganhar. O que nós estamos vendo de junho do ano passado a esse ano? Que a maior parte das negociações salariais, dois terços delas, não conseguiram ganhos de produtividade. Ou seja, não remuneraram o salário nas negociações salariais acima da inflação. Dois terços, quase 80% das negociações, é necessário que as pessoas saibam, sequer conseguiram os trabalhadores em suas reivindicações e negociações, em mesas, contratos coletivos de trabalho, etc., recuperar a perda inflacionária. De tal maneira que, eu repito, eu não preciso de figuras bíblicas ou religiosas para afirmar categoricamente que o inferno para a maioria do nosso povo é aqui e agora.